Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a bupropiona. Aprovado em 1985 pelo FIDGE, ele tem as marcas BUPI, BUPI1, Elbotrin, Zetron e Zibam. Ele é um inibidor não seletivo dos transportadores de dopamina e noradrenalina e uma fenilaminocetona monocíclica. Em sua forma ativa, ele inibe os transportadores de dopamina e noradrenalina, causando uma alteração no mecanismo de recompensa do cigarro. E seu precursor, radafixina, tem ação antidepressiva. Indicado para depressão, depressão sazonal, TDAH e tabagismo. Equilíbrio de 5 a 8 dias, ligação proteica de 85%, meia-vida de 8 a 39 horas, pico de 3 horas na imediata e 3 a 5 horas na prolongada, enzima 2B6. Início de 150mg e um máximo de 450mg. Causa boca seca, cefaleia, insônia, náusea, perda de peso e taquicardia. E é contraindicado para bulimia, anorexia, epilepsia, traumatismo, abstinência e uso de imal.